Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos ao canal Peter Toys. Nesse vídeo eu vou fazer uma chegada de uma nova Bebê Reborn, pessoal. A caixa dela, como vocês podem ver, já está aqui comigo e eu já tirei aquele papel, aquele embrulho que vem pelos correios e só deixei assim a caixa para já adiantar o vídeo, né? Antes de abrir a caixa, quero falar que essa nova Bebê veio do ateliê da Segonha Shirley Kate, Arte Reborn, realizando sonhos. E realmente eu tenho que concordar, a cada chegada de Bebê Reborn é como um sonho realizado, pessoal. Quem está muito feliz junto comigo com a chegada dessa nova Bebê Reborn são os filhos da Segonha, o Rafael e a Ana Clara. Eles são super fãs aqui do meu canal e quando ficaram sabendo que a mamãe deles ia vir enviar uma Bebê para ser a que minha filha nos vídeos do canal, eles ficaram super felizes. Então, antes de abrir essa caixa, quero mandar um super beijo para você, Shirley. Um super abraço do amigo Peter para o Rafael e um beijo carinhoso para a Ana Clara. E todos os contatos do ateliê da Segonha Shirley Kate vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Esse número de WhatsApp que vocês estão vendo é da Shirley, então vocês podem entrar em contato com ela, perguntar sobre os preços, sobre os kits e ela trabalha com bebês à pronta entrega, bebês que já estão prontinhos e também bebês sobre encomenda. Então pode perguntar sobre os kits que ela tem e encomendar o seu Bebê Reborn. Bom, pessoal, agora sim vou começar a abrir essa caixa. Eu estou muito ansioso e vocês sabem que eu fico muito ansioso a cada chegada de Bebê Reborn, né? Eu já vi a Bebê pela foto, já sei como ela é, vocês ainda não sabem. Só que sempre quando eu abro a caixa, a surpresa é mil vezes maior, porque a foto nunca mostra assim todos os detalhes e pessoalmente as bebês são sempre muito mais lindas. Então agora eu vou abrir aqui. Ela veio embrulhada nesse plástico bolha para proteger a caixa, já que ela me mandou pelo correio, né? Estou abrindo aqui então agora o plástico bolha. Isso daqui eu ainda quis abrir em vídeo, não tirei ainda, porque eu não quis ver todos os detalhes da caixa. Eu já vi que é uma caixa colorida, pessoal. Pronto, pessoal, já tirei toda a embalagem e olha só que caixa linda! É uma caixa de plástico daquele estilo organizadora. Aqui na frente tem estampa de corações coloridos e aqui nesse laço tem um adesivo com o logo do ateliê da Shirley, gente. Eu estou achando essa caixa muito bonita e já estou até pensando em um destino para ela, né? Guardar as coisinhas das bebês reborn meninas. Eu acho que vai ficar bem legal guardando tudo aqui dentro dessa caixinha. Então agora vamos para aquela parte emocionante. Abrir o laço e abrir a caixa, né? Estou abrindo aqui o laço, gente. Ai meu Deus, ai meu Deus. Como eu já falei, eu já sei qual é essa bebê, né? Qual é o kit da bebê. Mas assim, é sempre uma emoção muito grande. Tirei aqui a tampa de corações. Aqui a primeira coisa que eu vi é mais um papel. Está protegendo e aqui está escrito. Olha que legal. Você está recebendo uma arte feita pela cegonha Shirley Kitt. Arte reborn realizando sonhos. Olha que legal. Então vem esse comunicado aqui. Ai meu Deus, que velha pequenininha. Tá aí uma coisa que a foto realmente não mostra muito bem. Nossa, que cheirinho. Que cheirinho gostoso. Nossa, que cheirinho delicioso. Então, como eu estava falando, né? Tem uma coisa que a foto realmente não mostra muito bem. O tamanho da bebê. A gente realmente vê quando ela está assim nos nossos braços. Eu vou mostrar primeiro as coisinhas que vieram junto com ela e depois eu mostro a bebê. Logo de cara eu já vi essa naninha que é a coisa mais linda. Olha que fofura, gente. Que capricho. É um ursinho, uma gatinha, né? Aqui é todo malhadinho. E é um chocalho. Então esse daqui vai ser o bichinho de pelúcia preferido da minha bebê. Agora vocês já sabem que é uma menina, né? Tudo tão rosinha. Vocês não tem noção do cheirinho gostoso que está aqui dentro. Sério, um cheirinho muito bom de bebezinho. Pronto. Deixa eu colocar a naninha aqui. Veio também com... Ah, legal. O kit de escovinha e pente para pentear o cabelo da sua bebê. Muito importante sempre usar o que veio junto no enxaval da bebê ou algum especializado para bebês. Não use pentes e escovas que você usa para se pentear porque pode estragar o cabelinho da bebê. Olha só que bonitinho. Isso daqui é um porta-chupeta. Aqui dentro, pelo som, tem uma chupeta mesmo. Nossa, gente, que delicada. Olha só que chupeta linda. É uma chupeta em formato de X. Aqui tem uma bolinha branca com um passarinho. E ela é rosinha. Que fofura. Meu Deus. Calma, Peter. Respira. Ah, legal. Aqui estão os cartões e anotações. Que já vem com os dados da cegonha. E aqui você pode colocar algumas anotações. Bem legal. E agora, pessoal... Ah, não. Ainda tem mais presentinhas. Ah, que legal. Nossa, que fofura. Olha só. É uma fraldinha. Que fofura. Combina muito aqui com o meu canal, né? Os símbolos do meu canal são as coroas. E olha que coisa mais fofa. E agora tem mais... Não, agora ainda não é o bebê. Tem mais presentes. Eu adoro presentes. Tem uma mamadeira de leite. Pequenininha, fofa. A tampa aqui na parte de cima é rosa. E ela tem o desenho de um castelo. Nossa, eu tô sentindo que essa bebê aqui é toda especial com os desenhos que tem aqui no meu canal, né? Tem castelo, tem coroa. Com os símbolos do meu canal. Muito fofa. Vamos ver o que mais. Isso daqui, que é uma delícia. Tem cheirinho de bebê. E você pode espirrar no cabelinho do bebê pra pentear, sabe? Desembarassar, esse tipo de coisa. Olha que fofura. Tem até um unicórnio aqui. Gente, tem um unicórnio também na bebê. Vocês viram esse detalhe do unicórnio? Achei isso super fofo. Aqui eu tô vendo que tem um unicórnio já amarradinho no bebê. Tem mais um presentinho. Um pacotinho de fraldas. Tem duas fraldas aqui da Turma da Mônica. Aquelas que eu gosto de elástico. Que é muito fácil de tirar e colocar a fraldinha no bebê. E... Uau! Olha que delicadeza. É uma pulseira pra mim, o bebê. Uma pulseira de pérolas. E tem pérolas também na cor pink, gente. Nossa, essa bebê vai ser bem fashion, né? Vocês viram todo o enxaval dela. Branquinho, rosa. Será que já tá na hora de você nascer aqui, bebê? Pera aí que tem o guia de cuidados. Aqui que eu vou mostrar pra vocês primeiro. Veio nesse envelope branco. Tem o adesivo aqui. Que dó de rasgar o adesivo. Mas eu preciso abrir pra mostrar pra vocês. Vamos ver. Pera aí, pessoal. Pronto. Consegui abrir. Sem rasgar o adesivo. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui... Ah, é a certidão de nascimento, pessoal. Olha só que lindo. Aqui já tem o teste do pezinho. E aí na certidão de nascimento você preenche com os seus dados e também com os dados da bebê. O dia que ela nasceu, o nome dela. Todas essas coisas. E aqui tem a assinatura. Da cegonha. Pronto. Eu acho que agora eu mostrei tudinho pra vocês. Do enxaval dela. A não ser a mantinha. Porque está enrolada aqui na bebê. E também a roupinha que ela veio. Né? Que ainda faz parte do enxaval dela. Então agora deixa eu guardar aqui a certidão. Pronto. Meu Deus. Quantas coisas. Pronto, 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 pronto. E agora vamos nessa, pessoal. Vou mostrar pra vocês a bebê. Vamos não. Calma, gente. Tem mais presente. Shirley, olha, muito obrigado, viu? Eu gostei muito de todos esses presentes. Tem mais essa presilinha de cabelo aqui. Borrachinha de cabelo na cor amarela de lacinho. E essa daqui roxa. E não é uma presilinha, Peter. Isso é tipo uma tiara. É uma faixa. Olha só o tamanho. É uma faixa roxa e amarela. Agora eu não vou falar que eu vou mostrar ela ainda. Primeiro eu vou me certificar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Pronto. Agora sim, pessoal. Agora sim. Ô, meu pai. Começou pequena, meu pai. Olha só o tamanho, gente. Bom, ela veio com uma manta muito linda. Está escrito Love Balloon. É uma gatinha que gosta de balões. E tem mais um unicórnio aqui nesse lacinho que amarra a mantinha dela. A mantinha é rosa, muito cheirosa. E agora vamos abrir. Eu não vou nem desfazer o lacinho. Vou puxar assim por cima mesmo. Pronto. Vou começar mostrando para vocês os pezinhos. É, vai ser um pouco difícil porque ela está de macacão. Então depois eu mostro em mais detalhes o corpinho dela. Mas olha só o tamanho dessa bebê, gente. Olha essas perninhas. Olha aqui. De macacão. E que macacão bonitinho, hein? Branco. Com bolinhas douradas ainda com glitter. Ai, meu Deus. Eu já sou muito pequena, pai. Eu já sou princesinha pequena. Espera aí, gente. Ai, a mãozinha. Ela já está de pulseira. Ela já veio com uma pulseira. Meu Deus. Que pintura realista. Pessoal, olha só essa pintura das mãozinhas. É muito real. Nossa, olha só quantos tons. Tem o avermelhadinho, tem o mais esbranquiçadinho, tem o roxinho, o arroxeado. E que mãozinha mais pequenininha. Bom, eu já vou mostrar de pertinho ela. Então, vamos continuar, né, pessoal? Vou mostrar a minha nenenzinha. E agora? Vamos nessa. Ela está com um saquinho no rosto. Então. Oh, meu Deus do céu. Ela é muito pequena. Oi, princesinha. Ela tem uma cara de curiosa, gente. Ela tem uma cara de curiosa. Vocês não estão acreditando. Deixa eu tirar isso daqui primeiro. Espera aí, pessoal. Vamos tirar o saquinho aqui agora do meu rosto. Meu Deus do céu. Que princesa. Minha filha, você é muito linda. Olha o tamanho dessa nenê, pessoal. Olha só. Meu Deus, que perfeição. Vocês estão conseguindo ver todos os tons da pele dela? Tem a parte mais branquinha, tem os avermelhados, mas tem os tons também de roxinho. Porque bebês recém-nascidos são assim. As pintinhas, as veias. Eu estou apaixonado por essas covinhas, gente. Que coisa mais fofa. Vou mostrar para vocês o cabelinho. Né, filha? Olha aqui o cabelinho dela. Super bem plantado. Olha o detalhe da orelhinha que eu já vim de brinco, gente. Bom, o nome desse kit aqui é Coco Malu. Eu já sabia que seria esse kit. Eu sou apaixonado nesse kit. Porque ela é muito pequenininha. Ela vem com esse macacão super lindo. Um macacãozinho de meio estação. Ele não é tão grosso, mas ele cobre os pezinhos. Gente, eu estou apaixonado nessa bebê. Sério. Shirley, parabéns pelo seu talento, viu? De verdade. Ela é muito real. Ela é muito fofa. Tudo muito caprichado. O enxobom é perfeito. Sério. Eu estou sem palavras. Na verdade, não. Eu não estou sem palavras. Eu vou te elogiar até acabar o vídeo. Agora, porque eu amei tudo. Então, pessoal, fica aí a dica. Se você quer comprar um bebê reborn, todos os contatos da Shirley vão estar aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tá? Entre em contato com ela. Pergunte sobre os preços, sobre os kits que ela tem. Se quiser encomendar uma linda, assim, igual a minha, do mesmo kit, não tem problema. Ai, que coisa mais fofa. Meu Deus do céu. Bom, então, antes desse vídeo acabar, primeiro, eu quero pedir a ajuda de vocês para dar um nome para essa minha princesinha que acabou de chegar, né? Pense em um nome bem bonito, né? Que combine com essa minha princesinha e escreva aqui embaixo nos comentários. que depois eu leio todos os comentários e escolho o nome e volto aqui em outro vídeo para falar do nome escolhido, né, papai? Meu Deus do céu. Já vou pensar um passeio com ela, assim, também, uma coisa para passear com essa minha princesa. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, já deixe o seu like, escreva aqui embaixo um comentário, me siga nas redes sociais, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter. Tchau! Tchau, pessoal. Tchau! Tchau, tchau!